Ei, senhorita Hoje vai tão bela assim Teu perfume zela pelo quarteirão e todo mundo tá afim Ei, queridinha Vem chegando perto de mim Sabe qual é e sabe o que quer e sabe como conseguir de mim Aquele beijo na boca De língua que rouca Faz correr o meu mel Tô um doce, um pulo ao céu Ela vem, ela pode, ela faz o que quiser Que ela tem noção do que ela é Pra teu amor é vener a vista E eu já te vi numa capa de revista Então deixa, baby Deixa eu te levar pra casa Deixa, baby Deixa eu te levar pra casa Que o cara é ovo e cheio de curva Ei, senhorita Ainda lembra de mim Sabe o que é e eu sei que você quer quando você chega assim Ei, queridinha Vem chegando mais perto de mim Teu perfume zela pelo quarteirão e todo mundo tá afim Tenta aquele beijo na boca Tenta aquele beijo na boca Deixa eu te levar pra casa Que o cara é ovo e cheio de curva Eu sou na boca De ligar que o lugar Só escorrer o meu mel Tão doce, um pulo ao céu Ela vem, ela pode, ela faz o que quiser Que ela tem noção do que ela é Pra teu amor é vener a vista Deixa eu te levar pra casa Deixa, baby Deixa, baby Deixa eu te levar pra casa Que o caminho é logo Cheio de curva Cheio de curva Cheio de curva Se inscreva no canal Se inscreva no canal